Se eu tomar hoje no poder, tanca pra mim? Tá Cadê tu? Vem, vem, vou gerar qualquer coisa Você vai ficar aqui? Não tanca pra tu, você vai Eu vou morrer Relaxa, relaxa, poró Eu não quero morrer Vai pra mim, vai pegar o genial Renan, dá dois sustinhos nele Aí depois só dá o DH Confira na cara Vou pegar Vou pegar a porta Maldito cara, levar um louco Faz isso toda hora Vou pegar a porta Meu Deus Vou pegar na... 7 Onde foi? Não, ele é do nosso Tchau 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 Slow-hot Barriu Abri não Não, 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 não Não, não, não Não Não, não, não Não, não, não Portão onde Portão onde É um Parou, 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 parou Parou, parou, parou Abre aí Não, não, não Meu Deus do céu, qual que é a outra? Eu não to enxergando nada, no medinho. Pô, cadê o portão? Então, galera... Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Muito normal. Caralho. Caralho. O que tu foi espancado é uma brincadeira, Legião. Caralho. Virou shorts. Caralho, que espancou.